O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez a primeira visita à sede da transição ao CCBB aqui em Brasília. Na agenda, conversas com parlamentares sobre o orçamento do ano que vem. Também foram nomeados novos integrantes da equipe de transição. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quinta-feira novos nomes para a equipe de transição. Entre eles estão Paulo Bernardo e Jorge Bittar nas comunicações, Maria do Rosário e Silvio Almeida nos direitos humanos, Nilma Lino Gomes na igualdade racial, Guido Mântega e Enio Verri no planejamento, orçamento e gestão, Germano Rigoto e Paulo Okamoto na indústria e comércio e pequenas empresas, e Aniele Franco e Eleonora Minicucci para a área de mulheres. Após o anúncio, o vice-presidente eleito disse que o novo governo terá como prioridade os programas sociais. Não está previsto o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, não está previsto. Eu acho que não há ninguém que seja contra você enfrentar a questão da fome e da população em pobreza gigantesca, como nós temos hoje no Brasil e você tem a continuidade de serviços públicos. No fim do dia, o coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e líderes aqui na residência oficial para discutir sobre a proposta de emenda da transição. Segundo o relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, o consenso é a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600. Discutimos com os líderes partidários para encaminhar a PEC para excepcionalizar do teto de gato as ações sociais do governo. Mais cedo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez a primeira visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição de governo. Pela manhã, Lula reuniu líderes de 14 partidos e durante o discurso se emocionou ao falar sobre o compromisso que terá com o combate à fome no país. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Obrigado. 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 Obrigado.